Olha, eu... Cadê a Assembleia? Vamos fazer uma viagem aí pelo nosso site da Assembleia, Instagram, olha lá, site, né? Vamos lá. Deputado Stênio Rezende busca melhoria para balsas. Como esse poder legislativo com o compresso de comunicação comandado pelo meu amigo poeta Carlos Alberto, né? Tá bombando, né? Colocando tudo que acontece na casa do povo a par dos maranhenses, é não? E do Brasil, né? E do mundo, ó. Valéria Macedo recebe membros do Conselho de Enfermagem para realização de audiência. Que legal, muito bom. Valeu. Hoje a Assembleia é a Assembleia, que tudo nós sonhamos. Olha o Internacional Marítimo, ó. O meu amigo Luiz Carlos tem certeza que a família vai estar na Fecha das Rosas, né? Para dançar legal, com a magra do tempo. Ouvir Cezinha cantando bonito, não é não? Cezinha cantando muito bonito, como canta bonito, não é não? Olha aí, coisa linda, não é não? Que legal. E o Lebaron, sexta-feira é feriado, é? Ah, sexta-feira é feriado. 21 de abril, o dia do nosso Tiradentes, né? Sexta-feira também será o dia de 69. Suíte temáticas, não é não? Que legal. Suíte temática, as suítes. Todas elas que você imaginar. Suíte feia, suíte cinema, não é não? Tem todo tipo de suíte que você... É, mas veja bem, você vai... Você vai mandando o seu zap para 9971249. Você sabe que tem o nosso zapirilo para você ganhar óculos, óculos feminino, feminino ou masculino. Quem tem essa máquina em casa guardada? Quem é que tem? Seu pai deixou seu avô? Olha aí. Uma máquina de datilografia que a marca é Remington. Vamos ver quem tem, né? Legal o game, não é não? Rapaz, é muito legal, né? Você buscar as coisas assim. Festa das rosas. Eu quero repetir mais uma vez, ó. Mais uma vez, ó. Esses convites você encontra em todas as cinco lojas da Choque Bela. Choque Bela, onde... A Choque Bela é a loja do ser feminino, né? Choque Bela nas cinco lojas. Você adquire a cada compra de 100 reais. Você já leva a pulseira. Comprar 200 e levar a dois. A mesma coisa é na complemento da minha amiga Solange. Lá do Marco Centro, do São Francisco e do Topicó. Mesma coisa. A cada compra de 100 reais você leva. Olha, vai ser lindo, né? Você não vai ter que comprar mesmo um presente para a mamãe na complemento. Vai ter que comprar. Então se você vai ter que comprar, já compra um. Ou compra mais de 200 e leva dois ou três. Quer dizer, já está com a sua pulseirinha aqui, ó. Na munheca. Legal, não é não? Festa das rosas. A mostra clara e objetiva de que a família está cada vez mais viva. Vai lá no Iate que você vai se aconchegar com a sua mamãe. Joga no ar. Iate Clube de São Luís apresenta. Festa das rosas. Um tributo às mães. Dia 12 de maio, sexta-feira, a partir de 21 horas. Músicas inesquecíveis com a banda Máquina do Tempo. O tradicional pé de serra com forró pé no chão. E a beleza, o sentimento e o talento de Cezinha do Acordeon. Querendo um sorriso sincero. Ingressos à banda nas óticas de mim. Informações 31995282.